Abrir empresa com CNPJ. Muita gente fala assim, Altair, mas se eu abrir empresa, eu sou obrigado a ter um CNPJ? É obrigatório ou eu tenho como constituir uma empresa, por exemplo, na junta comercial e não ter um CNPJ e tributar como pessoa jurídica? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o contador Altair Alves, você está no Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo, pequena e média empresa em todo o Brasil. Então, se inscreva, ative as notificações e vamos ao vídeo. Abrir empresa sem CNPJ. Bom, primeiro de tudo, nós vamos pensar o seguinte, o que é abrir uma empresa? O primeiro ato, que é o ato de constituição, ele é feito ou no cartório de pessoa jurídica ou normalmente na junta comercial do teu estado, onde tem a sua certidão de nascimento empresarial, que é o seu contrato registrado na junta. Isso não te dá nenhumas condições para que você exerça uma atividade empresarial. Por quê? Porque você ainda precisa de mais cadastros. Então, você vai lá e vai pegar o teu CNPJ agora. Então, você vai cadastrar na Receita Federal esse contrato registrado e você tem lá o teu CNPJ de acordo com as atividades que você colocou no contrato. Maravilha! Aí você resolveu o problema, Altair? Agora você já pode atuar? Ainda não pode atuar. Por quê? Porque se você for comércio, você tem que fazer uma inscrição estadual para prestar conta para a Secretaria da Fazenda do teu estado. E se você for um prestador de serviço, você tem que fazer o cadastro que é obrigatório para todo mundo, o cadastro na prefeitura para que você possa, se necessário, tirar os alvarazes para funcionamento, vigilância sanitária, corpo de bombeiro e outros alvarazes. Então, existe uma diferença grande, né? E que a gente precisa estar conectado com isso. E aí, como que a gente pode te ajudar em todo esse processo? Nós podemos te ajudar fazendo esse processo para você. Então, o processo de abertura de empresa, a gente precisa considerar que ele tem obrigatoriamente o CNPJ, não tem como não ter CNPJ, e você tem que ter a inscrição municipal obrigatória para qualquer tipo de serviço. E também a inscrição estadual, o cadastro na Secretaria da Fazenda, se caso você tiver uma empresa industrial ou comercial. Então, não tem como abrir uma empresa, atuar como uma empresa sem ter o teu CNPJ. Combinado? Esclarecido, fica com Deus, muito sucesso para falar com a nossa empresa. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho